Nele, 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 não, calma, calma. Ele ficou bravo. O quê? O tio não usou. Não, não, não. Não, 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 não. Peraí, não, não, não. Para, 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 para. Calma, calma, puta merda. Não, não, cair nele, cair nele. Calma, calma, calma. Não, não, para, 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 para. Para, para, para. Não, 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 fica ali, fica ali, eu vou chamar o intervalo, não, senta ali.